Aqui a população tem voz e vez. Vídeo e reclamação. Pois não, Roseli, pode falar. Boa noite, Neto. Aqui é a Roseli de Piracicaba. Eu queria saber se a prefeitura já deu ordem para cortar essa árvore aqui. Eu queria saber quando que vai cortar essa árvore, porque ela está erguendo tudo a calçada aqui. Neto, me ajuda ali, porque não dá mais. É um empurra para cá, empurra para lá, eles ficam empurrando um pelo outro. E não resolve nada de cortar essa árvore. Boa noite, Neto. Obrigado, Roseli. Ela está certa, a moradora sabe, né? E a árvore fica lá, levanta a calçada, quebra toda a guia. Uma árvore, quando chove, fica todo mundo com medo, que pode vir a cair aí essa árvore. É medo, medo com razão, com fundamento. Então ela questionou aí a prefeitura, para saber se a prefeitura foi até o local, se a prefeitura fez aí a avaliação para essa árvore ser retirada. Ô Neto, a árvore só é retirada quando ela está morta? Não. Olha a calçada, ó. A árvore é retirada também quando ela dá risco. Ela está em risco de queda ou provocando problemas sérios aí para o morador. A árvore tem que ser retirada. Ah, mas é a questão ecológica. Plantam-se outras árvores. O que não dá, quer dizer, o problema não afeta o senhor que está aí, né? Mas afeta e muito o morador que ali habita. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Às vezes a gente está em casa, a gente não imagina que uma árvore vai tirar a árvore. A árvore dá sombra, eu sei, eu sei. Mas quando a árvore está gerando problemas, ela tem que ser retirada. Preservar a vida de uma pessoa é muito, 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 muito importante. E quando essa vida está em risco, tem que se pensar o que fazer. Por isso, nós entramos em contato com o CD, né Maria? É, estamos aguardando, Neto, referente a esse aí. Pedir para os moradores aí do bairro Mário Dedini ficarem atentos que também assim que a gente tiver a resposta, vamos ver se ainda essa semana ou a próxima, essa semana é mais curtinha, né? Mas se é a próxima, a gente já tem um retorno aí da Secretaria. Vamos acompanhar, então estaremos acompanhando esse caso de perto. Se você tiver uma reclamação no seu bairro, é uma árvore, algum problema no seu bairro, pode entrar em contato conosco, 991-411-1048, nosso WhatsApp. Você pode gravar, filma. Ó, o problema que está rolando aqui, ó, solução para esse problema, manda para nós, a gente coloca no ar, é o vídeo reclamação. Referente ao descarte de lixo na rua Antônio Corr, Lene Filho, os moradores mandaram esse vídeo aí para a gente também, na semana passada nós exibimos, a Secretaria nos respondeu, entramos em contato, olha, é muito lixo realmente, né? Tem uma caçamba ali que já está... O sofá tem três, pelo que eu vi ali. A sofá é a sala de estar do descaso, né? Dá uma olhada. Olha, Neto, a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente informa que essa semana a limpeza será realizada. Opa, aí, boa notícia. Então, hoje é quarta até sábado, né? Que eles trabalham até sábado, é para... Esse lixo está retirado aí da rua Antônio Corr, Lene Filho. Corr, Corr, Lene Filho, Corr, 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 Corr. Se eu for Lene Filho, Corr, 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 Corr. Não é Corr, 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 Corr. Como é que se fala? Corr, Corr, Corr. Hã? Não ouvi. Se é alemão, é Corr. Se é alemão, é Corr. Se é nóis, aquele piracicaba é? Corr, 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 Corr lá. Ana, você que ele botou com a tu, como é que você lê ali, Ana? Olha esse tabuleiro de dama, rapaz, que gostoso. Como é que você lê? Corr, Corr, Corr. Eu lê Coque. É o quê? Coque. 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 Qual o quê? Coque. Se é duas ruas iguais, fica... Coque, coque. Tá doida. Ana, ó, eu vi um tabuleiro. Olha que tabuleiro bonito de dama. Quanto tempo, né, Ana? Você não senta na praça pra jogar dama? Olha lá, o pessoal usa isso aí, rapaz. Usa. Usa sim, né? Que legal. Ana, quando você jogava dama, comia pra trás e comia pra frente também, ou não? Hã? Pai de rir, responde. Coque pra frente e coque pra trás, não é? Coque pra frente e coque pra trás. Ah, e veio jogadora de dama. Você gosta de dama? Dama é dama. Gosta de dama ou não? Para! Ô, Bruno, para de ficar atormentando ela também! Você gosta de dama ou não? Nós vamos jogar aqui ao vivo. Vamos jogar. Você não ganha de mim na dama? Ou ganha? Eu fico em dúvida, né? Às vezes você ganha, né? Você é boa. Às vezes eu ganho. Você é boa na dama, né? Vai deixar pra trás, né? Isso eu não vou colocar aqui. Não vão me arriscar. Querida, é o seguinte. Estamos aguardando. Vai ser limpo ali, ok? E assim que for limpo, a gente vai mostrar. Se você, morador, puder mostrar, a gente coloca no ar aqui, tá bom? Mais uma reclamação com resposta. Tchau, Tchau. 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 E aí